De novo, você tem que fazer uma escolha, Crane. Sua preciosa escorpião já vai se transformar. E você também. Quem vai receber a Anticina? Quem vai ter uma esperança de vida para além deste encontro? É com você agora. Gente, aqui. Toma isso. Não. Vamos lá. Eu ainda tenho um pouco no meu corpo. Você precisa mais do que eu. Crane, eu só quero que você me prometa uma coisa. Quando chegar a hora, você irá me matar. Quê? Não, meu... Me prometa. Jade, eu... Crane, pode me ouvir? Jade, onde você está? Jade! Preciso que você me escute, Crane. Crane, pode me ouvir? Jade, onde você está? Jade! Jade! Preciso que você me escute, Crane. O que é que... Eu sei que você queria tentar me salvar. Nem todos teriam me oferecido o frasco do mesmo jeito que você. Mas é tarde demais pra isso agora. É tarde demais pra mim. É tarde demais pra mim. Por um momento, eu te culpei pela morte do Amir. Queria te matar. Mas percebi que era a hora do Amir. Era a hora dele partir. Zumbi! Zumbi! Chegamos aqui e um dia morremos. E não há nada que possamos fazer pra mudar isso. Viu, agora? Viu, agora? Vamos lá. Vamos lá. Ante demais para serr workou. A única coisa que podemos fazer neste mundo é fazer valer a pena. Crane, salve essas pessoas. Elas não merecem passar por isso. Eu não consigo sentir minhas pernas. A vida do Amir acabou e agora ele se foi. A vida do Rahim também. Se sacrificar minha vida significa salvar a todos em Haram, então é o que eu quero. Minha cabeça! Minha cabeça! Não tire isso de mim, Crane. Eu nasci prematura. O médico não achou que eu fosse viver. Eu me tornei uma campeã. Me tornei a escorpião. Deixei minha marca no mundo. É minha vez agora, Grimm. Você não pode me salvar. Deixa eu te salvar. Deixa eu te salvar. Deixa eu te salvar. Abra a porta! Ah, meu Deus! Não! Droga, não! Não me obriga a fazer isso! Não! Meu Deus, Jade, o que eu... Me desculpa, eu... Eu não queria! Um de nós tem que viver, Kyle. Lembre-se do que você me prometeu. Depois de tudo, ainda deixa os outros fazerem escolhas por você. Decepcionante, Grimm. Você, você, você e você. Vão lá e matem eles. Vão lá e matem eles. Vão lá e matem eles. Você, comícia. É uma forma natural das coisas pra ele. Mataram ou morrer. Comeram o serpido. Não, 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 não. Deixa, deixa, deixa. Mate esse desgraçado! Vocês, americanos, não sabem quando parar, não é? Aqui é a torre falando. Nada do que você quiser parar, não é? Não conseguirem chegar à torre a tempo. Dirijam até o local seguro mais próximo e esperem até amanhecer. Boa sorte. É tarde demais. Todo o seu mundo está prestes a desmoronar. E não há nada... Pra onde foi o Ryze? Você nunca saberá, garoto. Me diz pra onde ele está indo. Não, não é você quem vai atrás do Ryze. Quando ele quiser você, ele o encontrará. Vejo que esse tipo de conversa lhe causa sofrimento. Não se preocupe. O sofrimento logo acabará. Não se preocupe. Não se preocupe. Ao fim da guerra. Por aí. Não se preocupe. Crescenta. Filo. Não! Filho da puta! Você já era, por favor? Olha pra isso. A Jade morreu por essa coisa... caída aí no chão. Acho que o Ryze deve ter deixado cair enquanto tentava desviar dos tiros, né? Droga, essas são só as amostras de tecido. Onde está o outro pacote? Vá pro inferno, Crane. Volta aí. Você tá bem ferrado, hein? Parece que essas feridas aí não vão melhorar. E daí? Então me mate. Não. Eu devia... Devia te deixar aqui pra sofrer. É isso que você merece. É? Então por que não deixa? Você não é o tipo de serviço que se deixa pela metade... Troy, é o Crane. Crane? Você está vivo? Fantástico! Troy, a Jade... a Jade morreu. Ah, não. Sinto muito. Sinto muito mesmo, Crane. Sério mesmo. O que aconteceu? O Ryze... ele... ele nos forçou. A Jade salvou a minha vida, Troy. De novo. Ela morreu... me salvando. Crane, você ainda tem que parar o ministério. Foi por isso que a Jade se sacrificou pra que você pudesse fazer isso. Pra que você pudesse salvar o resto de nós. O SEV tá aí. Ele descobriu como passar a mensagem? Sim. Ele conseguiu. Mas pra fazer isso você tem que me encontrar. Tenho que te dar o amplificador que o SEV usou para furar o bloqueio de comunicação. Vou te esperar na zona de segurança. Na metade do caminho para a antena na qual você vai ter que montar o amplificador. Ok, Troy. Tô a caminho. Tanto eu quanto a Jade fomos infectados. E Ryze fez a gente lutar por antesina. Ela... ela deixou tudo pra mim. Ela sacrificou a própria vida. E quando se transformou eu tive que acabar com o sofrimento dela. Meu Deus. Primeiro Rahim, agora Jade. Ryze vai pagar por tudo isso.